Bom pessoal, agora nós teremos uma apresentação aqui, na verdade uma aula da doutora Estela que está aqui ao meu lado, ela vai falar sobre a organização e implementação da tecnovigilância no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária de acordo com a percepção dos atores estratégicos. Doutora Estela. Obrigada, eu queria agradecer o Valfredo e a Suzy pela oportunidade de estar conversando um pouco com vocês, com você que está participando desse programa de capacitação a respeito da minha tese e eu gostaria também de, nessa oportunidade de cumprimentar a direção da Anvisa e da Abis. E assim, quebrando um pouco o protocolo, eu queria também agradecer por ter viabilizado este momento a Glória, Maria Glória Vicente, e na pessoa dela eu queria cumprimentar todas as pessoas que trabalham com esse tema no sistema, e assim, que tem se mostrado assim tão aguerridos, não desiste apesar dos avanços, retrocessos, dificuldades, tem se colocado sempre muito à disposição de discutir e conversar sobre esse assunto, acho que isso é muito importante, e este momento é muito importante a gente trazer isso para um contexto de programa nacional, é muito rico, muito obrigada. Como o Valfredo já falou, me chamo Estela, eu trabalho na Anvisa faz 20 anos, sou especialista em regulação e vigilância sanitária, e tive a oportunidade de fazer um doutorado na área de saúde pública, e a minha pesquisa foi na área de tecnovigilância. E o que eu vou trazer aqui são alguns pontos abordados na tese que falam da tecnovigilância no sistema nacional de vigilância sanitária. De acordo com os olhares e a percepção de pessoas que eu entrevistei durante a pesquisa, e é importante colocar que foram pessoas que naquele momento atuavam, ou já tinham atuado na área de tecnovigilância, ou ocuparam cargos de gestão, seja na Anvisa, seja entes do sistema, e técnicos ligados à área, técnicos ligados à área dentro do sistema nacional de vigilância sanitária, pessoas relacionadas aos serviços de saúde da rede Sentinela, de forma mais específica, e também ligado às associações relacionadas aos produtos para saúde, como também da BNT. Então foram diversos olhares numa construção a respeito de tecnovigilância. Então o tema é organização e implantação da tecnovigilância no sistema nacional de vigilância sanitária, de acordo com a percepção de atores estratégicos, e um pouquinho do que a gente vai abordar. A vigilância sanitária, por que a gente faz, por que se trabalha com isso, tecnovigilância, alguns pontos de abordagem relacionados à percepção desses atores, então a institucionalização da tecnovigilância no sistema nacional de vigilância sanitária, pensando um pouco na organização, a descentralização e fluxos, o entendimento sobre essa atividade, sobre esse tipo de vigilância no contexto da saúde pública, avanços, desafios e algumas proposições. Então, num primeiro momento, pensar por que a gente desenvolve atividades de vigilância sanitária, porque é uma atribuição do Estado. Então, está posto, está na legislação, também está colocado na Constituição Federal, que a gente coloca carinhosamente, que é a nossa Constituição cidadã, que a vigilância sanitária é uma atribuição do Estado e dentro do Sistema Único de Saúde. E é dever do Estado intervir nas questões que trazem risco para a saúde da população. Só que essa não é uma atribuição somente da Anvisa do Ente Federal. De acordo com o Pacto Federativo, essa é uma atividade descentralizada. Não há subordinação entre os entes. Então, precisa que exista pactuação. E a pactuação, ela proporciona que cada ente atue de acordo com a sua organização local. Essa articulação precisa acontecer para que todas as áreas possam ser cobertas dentro da atuação, mas de acordo com a capacidade, com a estrutura, com o momento que cada ente consegue atuar. Então, existem atividades específicas, hoje ainda dentro da legislação. Então, algumas atividades são de competência ainda exclusiva da Anvisa. Que é a questão, por exemplo, quando a gente fala, trazendo para a lógica dos produtos que são registrados, registrados, autorização de funcionamento, a emissão de certificado. Mas algumas ações, elas são de competência do sistema. Então, ações de inspeção, de fiscalização, as ações de pós-mercado. Então, a gente precisa trabalhar isso de forma que todo mundo possa cumprir o seu papel de forma, com corresponsabilidade, de forma solidária. E por que fazer vigilância pós-comercialização é importante? Por que a gente fala assim, ah, eu estou fazendo vigilância sanitária, eu já tenho o produto, já está registrado, a empresa cumpre com as boas práticas. Por que eu tenho que olhar também na questão do pós-mercado? Porque existem dados e informações que a gente só vai conseguir quando o produto, de fato, entra no seu momento de uso. Quando a gente pensa nos conectores universais, a gente teve vários casos de conexões que foram erradas. Era uma veia e entrou um alimento. Era uma conexão endotraqueal e também entrou um alimento. Então, a gente, por uma questão, às vezes, de melhoria, também pode causar um evento quando isso se concretiza no uso no dia a dia. Uma empresa que tem um produto que está registrado em diversos países do mundo, de repente, rompe com a lógica das boas práticas. Então, aquilo que era um produto que poderia trazer um certo tipo de benefício, acaba trazendo um dano para diversos centenas, milhares de usuários. Um produto que foi identificado como uma possibilidade de ser um benefício para a mulher, quando entra no dia a dia também, e que milhares, e é exposto a milhares de usuários, acaba trazendo complicações. Isso só vai se manifestar com o usuário real, numa amostragem não mais controlada. produto que a gente faz uso no dia a dia dentro de um sistema de saúde, que tem uma certa indicação, mas quando é usado num outro contexto, ao invés de trazer benefício, traz morte. Quando a gente pensa numa falha, numa falha de identificação, de graduação, de uma seringa que parece ser tão simples, mas pode trazer impacto na questão de um tratamento, pode trazer impacto na saúde de qualquer um de nós aqui, que se expõe ao uso desses produtos. Então, a OPA já em 2001, tem um documento antigo, ligado à questão da regulamentação, em que ela traz uma frase que a gente usa, na realidade da tecnovigilância, já há muitos anos. Que não existe rigor suficiente no pré-mercado, que consiga cobrir todos os problemas que possam acontecer no pós-mercado. É só quando o produto vai para o uso real, onde a gente tem pacientes com N patologias. A gente vai para a realidade da infraestrutura dos serviços, que são diversas ao redor do mundo. onde a gente junta profissionais ou dispositivos, porque existem diversos dispositivos sendo usados numa sala, num centro cirúrgico, num atendimento, que a gente vai identificar o desempenho e a segurança daquele produto. Então, é no dia a dia. Por isso que é importante fazer vigilância pós-mercado. Porque eventos acontecem, porque não existe risco zero, porque é oportunidade de ação. Quanto mais cedo eu tenho a informação, tenho o dado, tenho a informação, eu consigo trabalhar com isso, eu consigo agir. Se eu não posso evitar aquele dano, eu consigo talvez minimizar e evitar que ele se repita. É segurança do paciente, é segurança do profissional, é segurança do usuário. É uma exigência regulatória. Então, assim, está posto, precisa ser feito. E é uma prática mundial. Então, a gente já colocou que muitas vezes você pode tentar não afrouxar, mas pensar diferente a forma de fazer o pré-mercado, mas para isso a gente precisa trabalhar, fortalecer no pós-mercado. Para que a gente possa gerar dados para este pré-mercado. Para que a gente possa pensar em medidas que sejam efetivas no pré-mercado também. E na área de produtos para a saúde, isso é um grande desafio. Porque já também foi colocado a diversidade de tecnologias que estão inseridas neste pequeno nome, produtos para a saúde e dispositivos médicos. Então, a gente vai de seringa à luva, a robôs, a equipamentos de última, terceira, quarta, já nem sei mais qual geração. E tudo isso tem que ser olhado no dia a dia e num contexto de uso em que tudo isso se agrega. E a vigilância pós-mercado, ela tenta exatamente cobrir esse espaço. É identificar os riscos que não foram identificados ainda no período de pré-projeto, de quando estava sendo gestado esse dispositivo. Por meio de gerenciamento de dados e informações. Então, como é importante a gente ter dados e informações que o sistema possa trabalhar. E é esse exatamente a definição de tecnovigilância. É o sistema de vigilância de eventos adversos e queixas técnicas de produtos para a saúde na fase de pós-comercialização. Com vistas a recomendar a adoção de medidas que garantam a proteção e a promoção da saúde da população. É o Vigipós de produtos para a saúde. A tecnovigilância, ela foi formalmente instituída, praticamente com a criação da Anvisa, a portaria 593 de 2000. Este é um marco institucional. Quando a gente põe na linha do tempo, este é um marco. Agora, é importante trazer que essa atividade, mesmo de forma não estruturada, sem rigor metodológico, com carência de dados e informações, as vigilâncias sanitárias locais já faziam, de forma pontual. Uma queixa que aparecia no balcão da vigilância, um produto que era levado lá, olha, isso não funciona. Então, de uma certa forma, isso fazia. Isso era feito. O que aconteceu com a formalização foi você entender que este era um processo que precisava, de fato, ter um olhar mais específico do sistema. A sua formalização reforça a importância do olhar para os produtos médicos, para os dispositivos, para a segurança no dia a dia. O Plano Diretor da Vigilância Sanitária de 2006, que foi publicado em 2007, já trazia, já apontava a necessidade de se trabalhar com reações adversas, eventos adversos e desvios da qualidade, de uma forma geral, dos produtos que eram registrados pela Anvisa. E essas ações foram reforçadas na Portaria 1660, de 2009, que é a Portaria Consolidada 4, de 2017, como o sistema de vigilância pós-mercado para o SNVS. Então, isso já foi discutido também em 2006, e vem num crescente, às vezes a gente para um pouco com a conversa, de acordo com o momento, mas sempre está sendo apontado como uma necessidade para o sistema. Quando a gente traz, então, um pouquinho para o olhar, das pessoas que participaram dessa pesquisa, pensando um pouco na institucionalização dentro do SNVS, pensando na lógica da organização, o que foi colocado pelos atores? Ela vai ocorrendo de forma gradual na Anvisa, e consequentemente no SNVS, com momentos de visível ganho e crescimento, outros marcados por recuos significativos. O que são esses recuos? É tempo de gestão, são mudanças que vão acontecendo, tanto dentro da Anvisa, como dentro dos outros entes, que acaba, ora coloca mais em evidência, ora estrutura de uma forma, ora muda, isso tudo impacta, acaba tendo um pouco de solução de continuidade. Mas faz parte do processo, do crescimento, do que a gente vê, como uma parte histórica mesmo. A criação da Anvisa, ele foi marcado muito por um modelo autorizativo, reforçando a ideia das ações típicas de vigilância sanitária, que na realidade é o que tem no ideário popular. Autorização de funcionamento, registro e inspeção. E este ator, ele coloca que naquele momento era importante arrumar a casa, arrumar o que existia. Numa história, para quem conhece um pouco da história da vigilância, e já trazendo um pouco para vocês, os anos anteriores da edição da Lei 9782 de 1999, naquela década, a gente teve diversos problemas que impactaram muito na visão da vigilância sanitária, da ação da vigilância sanitária. Então, a gente teve derrame de medicamentos falsificados, a gente teve problema com boas práticas, com medicamentos com farinha, descarte equivocado de equipamento médico, expondo pessoas à radioatividade, problemas em clínicas de hemodiálise. Tudo isso fragilizou muito a percepção das pessoas em relação à vigilância sanitária. Aliado a um momento de mudança de proposta de Estado mesmo em relação a essas ações. Então, acabou se gerando ou criando a lógica das agências. Então, foi o momento da criação da agência da Anvisa. Então, ele coloca, a gente precisava arrumar o que tinha, porque precisava ter processo bem definido. Então, tanto na estrutura, na questão funcional, na infraestrutura, dar conta daquelas atribuições básicas que era necessário para a gente ter produto seguro no mercado. E a organização das atividades de vigilância pós-mercado, elas datam do mesmo momento, tanto que a portaria 593 é de 2000, mas ela segue num ritmo menos acelerado que as demais atividades. Mas já se apontava a necessidade de ter um olhar diferente para esse tipo de ação. Apesar de se pensar em novos marcos, também ainda tinha um vigor, uma força em relação à ação fiscalizatória. Então, este ator coloca assim, como que a gente ia fazer pós-mercado num viés de vigilância em saúde? Então, não é porque eu tenho uma notificação, eu tenho um problema, que eu vou lá e faço uma ação de fiscalização na expressão mais dura da palavra. Vou lá e eu fecho, vou lá e eu retiro. Ok, dependendo da situação, é importante tirar o produto do mercado, é importante fechar determinada empresa, interditar determinada ala de hospital. Sim, mas eu preciso pensar de uma forma diferente. Eu preciso pensar como é que eu trabalho este dado e eu possa trazer medidas protetivas de verdade, para que isso possa ser perene. Um grande ganho que a gente teve foi naquele tempo, em 2001, 2002, a Rede Sentinela e o começo dos sistemas de informação. Em 2006 foi lançado o Notivisa. Então, foi um reforço para a capacidade de organização das atividades, dessa atividade de forma especial para a Anvisa e para o sistema. Visibilidade do comportamento dos produtos no mercado nacional, porque até então a gente não tinha dados, era meio silencioso o comportamento do produto. A gente não tinha um banco que pudesse reunir informações do Brasil inteiro. Então, o sistema foi um grande ganho para o SNVS. A partir disso também foi possível trabalhar de forma mais sistematizada atividades de capacitação, envolvendo vigilância sanitária, hospitais da Rede Sentinela, associações de empresas de forma geral, porque as empresas também pediam capacitação nesse tema. Foi possível trabalhar com material educativo, então foi um momento que a gente conseguiu elaborar materiais, manual, tudo isso como forma de dar sustentação para essas atividades no mercado nacional, dentro do sistema e para os entes regulados de forma geral. Esse outro técnico, esse outro entrevistado, ele coloca que a tecnovigilância não era assim tão conhecida, mas quando começou a organização disso dentro da Anvisa, isso acabou reverberando para o Estado. Então, eles sentiram uma necessidade, o impulso dado à organização desta área na Anvisa trouxe para o Estado a necessidade de pensar nessa vigilância também no ente estadual. Então, o que a Anvisa faz tem uma força muito grande de mudança no sistema de forma geral. A descentralização, ela se mostra ainda, para a tecnovigilância, como uma atividade inconclusa, mas isso não é só a tecnovigilância. Isso, de uma forma geral, reforça um pouco do próprio SNVS. Essa é uma fala muito forte, e isso está também na literatura. As diretrizes do Vigipós, publicado em 2007, e a portaria 1660, que é a consolidada, reforçam que a Vigipós é uma atribuição do sistema, apesar disso, qual é a visão dos atores de forma geral? Ela não é descentralizada, não é uma ação que aconteceu lá na ponta. E daí você pensa assim, hoje na estrutura que a gente tem dentro do SNVS, como que poderia acontecer? Pensando que o fiscal ou o técnico que atua na ponta, ele não é específico, ele não é exclusivo, ele trabalha com diversas outras ações, ao mesmo tempo que ele vai na indústria, ele também vai na lanchonete, ele também vai no açougue, ele também vai no hospital. Então, como que a gente trabalha, incorpora essa atividade com as equipes que estão lá, com a realidade que elas estão vivendo lá? E um outro ator coloca, essa atividade, essa descentralização, não se efetivou. Daí, não é só uma prerrogativa da tecnovigilância, de forma geral, na pós-comercialização. Agora, o que ele coloca? Qual é a visão dele? Existe um desconhecimento da própria gestão a respeito disso. Os coordenadores desconhecem. E muitas vezes falam assim, nossa, a gente precisa trabalhar com esse tema. Mas esse tema está sendo discutido já há muito tempo. Então, às vezes, acontece mudança de gestão e os novos entram e desconhecem o que já foi construído, o que está pactuado, o que foi conversado. Não existe uma continuidade na história. A gente deve rever o que aconteceu, não vamos cometer os mesmos erros, mas vamos respeitar e trabalhar com o que tem. Então, existe a necessidade de se pensar isso também para dentro do sistema, de forma geral. Esse outro entrevistado, ele coloca que o município pode ter uma visão de tecnovigilância, ainda que de uma forma mais elementar. Mas no olhar do usuário, ele fala do consumidor, ele pode estar na unidade básica de saúde, na UPA, onde for, e ele pode gerar informação. Então, ele pode estar captando informação lá onde acontece, no sistema, no posto de saúde, no hospital, e trazendo isso para ser mais elaborado e trabalhado para o ente estadual, ou para uma capital, ou para a Anvisa, para que, de fato, isso possa ser trabalhado também pela empresa, que é o responsável pelo produto. O outro ator coloca que ele identifica que os municípios, de forma geral, não entraram na tecnovigilância, não assumiram essa atividade como elas poderiam. E por que ele traz isso, que poderia? Porque, na visão dele, ele coloca o município, hoje, faz vigilância epidemiológica. Então, mesmo que, basicamente, ele faz alguma investigação, algum trabalho, e ele complementa. É lógico que ele vai precisar de ajuda para concluir, porque ele não tem capacidade técnica, ele não tem especialista no assunto. E quando ele traz para a ótica da tecnovigilância, ele fala que ele não conhece o produto, inclusive. Mas ele pode, de forma mais, de acordo com a sua realidade, trabalhar com algum dado que possa trazer, gerar informação para quem vai fazer uma análise mais detalhada. O outro ator coloca, a intenção é essa, porque os fatos, a descentralização é necessária, porque os fatos acontecem na ponta. É no hospital, é no dia a dia. E é fundamental que a descentralização aconteça. É interessante, porque ele fala assim, é impossível pensar que o ente federal vai conseguir cobrir o país inteiro, mais de 200 milhões, o país, o tamanho continental que tem. Então, é importante desenvolver essa parceria com o ente municipal, com a vigilância sanitária estadual, e é trazer compreensão da importância disso para a saúde. Qual é o papel da vigilância? E é só assim que a gente vai conseguir avançar nesse sistema. O outro ator coloca que isso não acontece no município ainda, mas o município às vezes pode ser demandado. Eu tenho um problema, ok, o acompanhamento do sistema, o monitoramento vai ser feito de forma mais centralizada, talvez no estado ou no ente federal, mas o município pode acompanhar essa ação dentro da competência dele. E ele pode ir no hospital fazer busca de informação, ele pode ir na empresa fazer busca de informação. É parceria, né? É trabalhar de forma com corresponsabilidades. Dentro da lógica da descentralização, e na percepção da institucionalização, um ponto muito importante são os fluxos. Você trabalhar com a descentralização, ele é importante porque ele aproxima a ação da demanda local, mas exige que os entes mantenham canais de comunicação que permitam que os fluxos, que as informações possam caminhar de forma dinâmica, de forma que a tomada de decisão seja mais facilitada. E qual é a importância do fluxo? Ela traz previsibilidade nas ações, sem torná-las únicas, porque a gente tem diversidade estrutural, isso é importante, a capacidade organizativa é diferente, e a resposta tem que ser no tempo oportuno. Então, o fluxo, ele traz essa vantagem. Traz transparência, porque todo mundo sabe da mesma coisa ao mesmo tempo. Também reduz um pouco a relação de poder ou de pessoalidade, porque você detém informação, você também detém poder sobre aquilo. Então, faz com que as minhas necessidades pessoais não se sobreponham às necessidades da saúde pública. E cria mecanismos de troca de dados e informações que possam produzir conhecimento de fato. Então, todo mundo aprende e reaprende. Este ator, ele coloca que ele tem contato com os três níveis, e ele acha que não tem fluxo. Ele percebe que não existe nenhum fluxo. É muito interessante o jeito dele falar. Ele acha que cada um imagina, né? Eu imagino que um faz, o outro imagina que ele está fazendo também. Só que se você fala com a outra ponta, ele está fazendo um fluxo diferente, imaginando que o fluxo dele é o certo, numa expectativa diferente. E você fica perdido com três, quatro, sei lá quantos fluxos. E aqui dá para se ver que é uma visão da indústria. A indústria fica perdida no meio do gargalo. Onde, com quem eu converso, qual é a informação, como que eu tenho que agir. Um outro ator coloca, se o fluxo acontece em todas as situações, ele não sabe. Mas o que ele percebe é que depende muito do conhecimento. Então, a gente, a fala reforça que o fluxo, a descentralização, ela não está institucionalizada mesmo. Depende das relações pessoais. Então, ele fala, se a pessoa do Rio Grande do Norte conhece alguém da Anvisa, é suficiente e vai conversando. Então, se não conhece, a informação, o dado não anda, não caminha. Um outro ator coloca que não tem fluxo, mas que o que as pessoas tentam fazer, se comunicar, é para evitar paralelismo. Evitar que você fique esbarrando para trabalhar com aquele dado. A questão da institucionalização, quando a gente pensa na descentralização e nos fluxos, por que é importante pactuar? Porque ele proporciona que a ação aconteça no nível local, como já foi falado por um dos atores. E é o nível local que conhece a sua realidade. Ele conhece como ele está regionalizado, como ele está organizado, qual é a realidade epidemiológica dele, quais são as demandas que ele tem. E é nesses espaços que os eventos vão acontecer. Sabe-se que diversas ações de vigilância já são realizadas nos municípios, nos estados e no Distrito Federal de forma geral. Mas já as diretrizes da Vigipós, em 2006 e 2007, já colocavam que por questões estruturais e de tradição histórica, e isso marca muito as falas e a realidade da vigilância sanitária, a maioria delas ainda está concentrada na regulação de produtos e serviços com pouco ou nenhum investimento na área de vigilância de eventos adversos e queixas técnicas. Então, o fortalecimento da Vigipós, ela pressupõe a necessidade de uma coordenação no âmbito federal, das áreas, áreas da Anvisa e dos demais órgãos do SNVS, porque a gente não tem como fazer as coisas de forma isolada. E essa atuação, ela tem que ser de forma solidária. A começar pela alimentação, então, de acordo com o nível, estruturação e organização de cada ente. Eu vou alimentar o sistema, eu vou investigar caso para elucidar a relação causal ou não, vou ter uma ação finalística. Então, isso depende muito do que foi organizado entre o município, a capital, o Estado e o governo federal. Anvisa, no caso. Quando a gente pensa na tecnovigilância, na lógica da saúde pública, não tem como desvincular, porque se a tecnovigilância é a vigilância sanitária, a vigilância sanitária, ela é saúde pública. Então, atua no risco. E é nisso que a tecnovigilância também faz. Ela trabalha no intuito de minimizar impactos na saúde relacionados ao uso do dispositivo médico. Então, esse ator coloca que ele enxerga a vigilância pós-mercado como um dos componentes mais importantes do sistema de saúde. É muito interessante que ele fala assim, e eu falo isso, naquele momento eu já falava, eu falo isso há 10, 15 anos. Que a vigilância pós-mercado é o futuro. Ele traz que registro, ele imagina, eu tirei aqui, mas ele imagina que pode existir, sei lá, 10 milhões de formas de fazer registro. Quando você pensa em simplificando para trazer um acesso mais facilitado. Mas o pós-mercado não. Ele tem uma rotina, ele tem uma lógica. a lógica do acompanhamento, da detecção, da análise, da investigação. Então, ele fala assim, pode ter 10 formas de fazer, mas não vai ter milhares de formas de fazer. Então, é uma lógica central dentro da saúde pública. Este ator coloca que a tecnovigilância, ela contribui muito no gerenciamento de risco. Então, dentro da perspectiva de cuidar da saúde da população, é na medida em que ela vai trazer dados da realidade. Mas eu conheço toda a realidade? Não, não conheço, não vou conhecer. É impossível conhecer. E aqui também faz uma analogia com a questão da doença. Eu nunca vou conhecer todo, todo o quadro de doença. Tudo sobre diarreia, tudo sobre sarampo. Mas isso me dá uma visão do que eu posso fazer. Eu posso conhecer alguma coisa e qual é a ação que eu vou desdobrar a partir disso. É uma amostragem. Não é o 100%, mas já é uma indicação. Eu tenho um perfil e a partir disso eu consigo trabalhar os dados, eu consigo trabalhar, transformar isso numa ação. Mas isso precisa ser incorporado na rotina do SNVS. E o outro ator, o ator coloca que o gerenciamento de risco, a lógica, o conceito é tomada de decisão e é trabalhar com incerteza. Então você toma a decisão sem saber, sem conhecer 100%. Você vai tentando fechar o máximo possível. É essa a ideia. Eu tenho e eu vou tateando e é por isso que é importante a questão do sistema de informação de retroalimentar. Porque a partir disso eu vou rever aquele primeiro gerenciamento, aquela primeira informação que eu tinha. É assim que precisa funcionar. A novidade da tecnovigilância, esse ator coloca, é a questão metodológica. Então, em relação à análise, à compreensão do que acontece, fluxo de informação, fluxo de trabalho, a relação de agregar esses casos. Então, a questão de você ter os dados e conseguir olhar de uma forma de monitorar isso, ver a vida como um todo, permite maior consistência na ação. Você tem capacidade de planejar. Ele também traz esse ator que o Notivisa, na visão dele, é o canal prioritário para a notificação, para você conseguir trabalhar esses dados, fazer essa gestão da informação. É importante conhecer os eventos e hoje é o canal que a gente tem. E é desejável, ele coloca que não é desejável você fechar outras portas. Então, não é porque eu tenho um sistema que eu vou deixar de ver o que está sendo colocado na imprensa, que eu vou deixar de receber, perceber rumor, receber por e-mail, receber por carta. Tudo isso tem que agregar o que a gente já tem. A gente não tem que desconsiderar as outras portas. Mas é preciso saber fazer limpeza para poder priorizar, até porque a gente tem limitação de tudo. Limitação de pessoas, limitação de dinheiro. O Notivisa é um instrumento que viabiliza a comunicação entre os distintos entes do sistema, independente do nível de pactuação, independente do nível de atuação de cada um. porque eu trago visibilidade do quadro do comportamento do produto. Pensando a tecnovigilância como uma ação que se soma às demais ações do SNVS. É uma ação de Estado e dentro do contexto de trabalho da vigilância sanitária é caracterizada como uma ação transversal. Ela não existe por si só. Ela atua junto com as outras vigilâncias. É um dos pilares estratégicos para que os produtos possam ser seguros eficazes, atividades que devem ser somadas às etapas de pré-registro, de pré-comercialização. Usualmente, ela é entendida como uma vigilância estratégica para o processo de gerenciamento de risco dos dispositivos médicos. Mas, ainda não ocupa o local de destaque que as outras vigilâncias ocupam. Então, são as vigilâncias típicas que a gente tem dentro do sistema de forma geral. o termo vigipós, pensando nos avanços e os caminhos percorridos nessa história, esse ator colocou que o termo vigipós, ela se encontrou no termo vigipós. E foi muito interessante esse relato dela. Que ela coloca assim, hoje em dia, eu trabalho com vigipós, eu falo de peito estufado, porque antes, dentro da área de trabalho, as pessoas falavam assim, ah, fulano trabalha com tal assunto, fulano trabalha com tal assunto, e você, com o que você trabalha? Ela não sabia falar com o que ela trabalhava. Quando veio a portaria 1660, ela falou assim, eu trabalho com vigipós, eu sei o que eu faço agora. Então, é importante dar nome para os processos que a gente trabalha, porque traz identificação e o que é interessante é que você se apodera daquilo, e você se envolve, quando você se envolve, você faz com prazer. Esse outro ator coloca que é inegável a atuação, o tempo da tecnovigilância, o quanto cresceu. E ele faz uma referência ao curto período histórico, que marcou, pensando em 2000, até a época dessa pesquisa. Mais uma vez, ele traz a questão da latência, porque é claro, na visão dele, que houve um tempo, um processo de amadurecimento do próprio sistema para conseguir trabalhar com vigilância pós-mercado. Agora sim, precisa fazer ajustes? Sempre, a gente não está finalizada a história. Ele coloca, estamos falando de ajustes qualitativos ou quantitativos, com certeza os dois são importantes, mas qualitativos diz respeito aos modelos, ao fluxo, ao sistema, e quantitativo, pessoas. A gente precisa de gente com capacidade de atuar. A gente não consegue fazer uma pessoa ou duas só. É importante você ter gente envolvida no processo. Agora, esse outro técnico, esse outro ator, coloca que a tecnovigilância não existia. Então, é um avanço, porque hoje ela existe, ela é conhecida, ela é respeitada, talvez por capacidade da equipe, que sempre se colocou muito ativa, mesmo quando não foi convidada, muito interessante, ela ia lá e fazia, colocava o ponto de vista, se um gostar ou não, era um outro problema, mas se colocava presente. Então, acho que isso é uma forma de mostrar que foi um espaço que foi ocupado. Esse outro ator coloca que a regulamentação foi muito importante, porque até então existia um vazio relacionado às atividades de pós-mercado. Então, cada empresa fazia como achava que deveria fazer ou não fazer. quando saiu a 67, a visão dele era, agora, a empresa tem que cumprir o que está no regulamento. Então, ela não vai fazer mais a tecnovigilância como ela achava ou a gente nem conseguia cobrar. Então, para ele, foi um marco claro a questão da regulamentação. Ele traz que a 23 também foi, mas que como a 67 foi a primeira a sair, isso foi um divisor de águas na visão dele em relação à tecnovigilância no mercado. Um outro avanço aqui, esse ator coloca, é a incorporação dessa atividade por alguns estados e municípios. Também teve perda nesse tempo, nesse grande tempo, não tão grande assim, mas muitos estados acabaram retroagindo um pouquinho, deixando, desestruturar um pouco a área. é um tema que entrou em pauta, então foi importante. E pensar na tecnovigilância os dados de pós-mercado como elemento importante para trabalhar a regulação. Então, isso também é importante, você colocar este carro na rua. Outro ator coloca que o Notivisa foi um grande avanço e pensando na disponibilização das notificações que estão no Notivisa para os fabricantes, porque eles começaram a ver o que os hospitais notificavam para o sistema, porque até determinada data, ali perto de 2008, 2010, eles não tinham acesso à informação. Então, eles passaram a ter conhecimento do todo para fazer a investigação. Então, eles não podiam mais falar assim, ah, mas eu nem conheço esse dado, até porque é obrigação do fabricante buscar para poder retroalimentar o seu processo. Então, a Anvisa disponibilizar isso tornou isso um ponto benéfico para a ação da vigilância sanitária local. e o Notivisa, esse ator coloca, foi fantástico. Trazer o Notivisa, trabalhar com informação foi muito bom. Desafios, os caminhos ainda a percorrer. Ainda existe desconhecimento do gestor a respeito da pós-comercialização. Então, precisa, tem dificuldade para que esse tema possa ser incorporado na realidade das vigilâncias. A área de transmissão de conhecimento parou. Então, que bom que neste momento é isso que a gente está fazendo. Retomando essa discussão de uma forma tão democrática que é o sistema à distância, a educação à distância, que eu posso acessar no meu tempo, na minha casa, porque precisa, precisa ter forma de disseminar. O sistema de notificação, também na visão desse ator, ele deu uma estacionada e precisa avançar. Avançou, às vezes, um pouco por esforço pessoal, mas precisa ser institucionalizado também. Um outro dificultador aqui que este ator coloca é a compartimentalização do sistema, mas daí ele elabora. Isso não é um problema só da Anvisa. O sistema de saúde, de forma geral, é compartimentalizado. Agora, um fato que ele coloca aqui, esse ator, cria muita dificuldade, porque quem compra o produto não é quem usa o produto. Quem usa não é aquele que registra. aquele que registra não é aquele que faz pós-mercado. Então, se a gente não conversar, não tem continuidade. Então, precisa diminuir um pouco essas caixinhas, tem que quebrar um pouco, criar algumas pontes. Ainda dentro dos desafios, é não ter estrutura. Então, falta de pessoas. Esse ator coloca, não é questão de competência, tem grupo competente para trabalhar. O problema é você ter liberdade de ação e você não depender da outra área. Ele coloca aqui, eu preciso ir nesta planta, eu preciso de alguém da área de fiscalização junto, ou eu vou sozinho, porque é minha competência fazer essa inspeção investigativa. É o meu olhar. Então, ou a gente vai como parceiro, como forma de um conhecimento que a gente vai construir junto, ou a gente vai como responsabilidade da área. E ele faz uma, traz uma continuidade do pensamento, porque não adianta alguém notificar, a informação está ali, o serviço de saúde está gerando dado, e você não sair para a ação. E você não fazer aquilo que é preciso fazer, fazer análise, avaliação, e, de fato, isso desdobrar em alguma outra coisa. A falta de envolvimento do SNBS ainda é um problema, envolvimento real para discutir isso, seja desconcentração, seja descentralização, é um dificultador. e a Anvisa não fortalecer esse processo também é visto como um problema, ela precisa ocupar o seu espaço de indução. Então, pensando aqui já como visão de futuro, o sistema de vigilância sanitária, ainda a gente tem uma visão fragmentada, então, precisamos criar espaços de pactuação, os espaços formais já existem, reforçar isso com as ações de pós-mercado dentro da lógica do pacto federativo. pensar que a tecno-vigilância é uma prática descentralizada, então, a gente precisa discutir, rever os fluxos, pensando na organização do que cada um pode fazer, capacidade, deixar de ser pessoal, trazer equilíbrio entre pré e pós-mercado, pensando nas práticas institucionalizadas, recursos humanos e financeiros, pensar no fluxo de trabalho de uma forma mais, criando sinergia entre os parceiros do processo de trabalho e a lógica da intervenção do risco, como uma atribuição do sistema do Nacional de Vigilância Sanitária, trabalhar de fato como sistema, uma responsabilidade compartilhada, solidária mesmo. Então, como marco, a institucionalização precisa pensar a tecno-vigilância como algo dentro do sistema, materializado mesmo nas estruturas, como prática efetiva e isso tem que ocorrer dentro das bases da Vigilância Sanitária, num reconhecimento mesmo que as ações elas são complementares, não existe uma ação mais importante que a outra, uma gera informação para que a outra possa continuar trabalhando e se retroalimentando. Uma coisa que eu queria deixar como pensamento final é que existem caminhos, a gente vai percorrendo os caminhos, a gente não sabe se aquele é o certo, se aquele é o melhor caminho, se a gente... A gente tem que rever rota sempre, mas é preciso a gente ter um caminho para percorrer, porque se a gente não tem nada, a gente não chega a lugar nenhum. Então, quando a gente senta, a gente planeja, a gente se organiza, a gente discute, a gente constrói junto, a gente tem uma possibilidade muito maior de alcançar um objetivo que pelo menos atenda à saúde pública de forma geral, nas suas necessidades e no caso da tecnovigilância a questão de intervir mesmo no risco. Aqui é um pouquinho das referências que foram utilizadas aqui nessa apresentação e obrigada, eu espero que você participe intensamente desse curso, desse programa de qualificação e capacitação em tecnovigilância, que aproveite bem as aulas e é sempre um prazer poder conversar com você e com vocês sobre esse tema. Obrigada. e aí e aí e aí O que é isso?